Música Terça-feira de sol com algumas nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar fica entre 59 e 98%. Mínima de 11, máxima de 19 graus. A quarta-feira será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a tarde. Não há previsão de chuva. Mínima de 8, máxima de 21 graus. Já na quinta-feira o dia será de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Não deve chover na quinta-feira. As temperaturas variam entre 11 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O tempo firma em grande parte do Rio Grande do Sul, mas também esfria nesta terça-feira. Pode chover em algumas regiões, mas o volume de chuva será baixo e sem impacto no nível dos rios. Contudo, ainda tem água escoando de regiões mais altas em direção aos vales, o que demanda monitoramento para os níveis. Durante a tarde, o sol predomina na maioria das áreas, com previsão de vento sul ainda gelado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 16. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17.